Música Aqui nós vemos o primeiro desenho, as percepções para que a gente possa acompanhar o trabalho da espiritualidade auxiliando a Abrarte no fórum virtual. Então aí é um desenho de início, de planejamento, a gente já vê os espíritos, cada um de uma cor, representando as diversas linguagens que a arte possui, essa diversidade, essa riqueza, e já mostra eles no empenho, no compromisso de planejar, organizar, nos acompanhar e nos sustentar. Vai ser um momento de muito amparo e de muita luz, pois estamos muito bem assistidos. O desenho 2 é um desenho que vem da continuidade àqueles que foram produzidos na última reunião do grupo de apoio espiritual da Abrarte, onde eu vi que a gente ia começar a ter uma série de pinturas que iam retratar a construção do fórum. E esse desenho retrata exatamente isso, a alegria de se construir o primeiro fórum virtual de arte espírita. Então cada cor desse espírito, cada cor que está aí nessa pintura, representa uma linguagem de arte. Não estão representadas todas as linguagens, mas a maioria está representada aí. E a alegria deles nesse papel dessa construção desse fórum, onde essa planta germina no meio deles. E já era um projeto antigo da espiritualidade, que já sabia que a Terra ia passar por esse processo de pandemia, de isolamento. Então esse fórum já vem sendo preparado com muito amor, já há muito tempo, porque a espiritualidade já se prepara para um planejamento muito sério e muito responsável. Então esse fórum está sendo um marco, e vai ser realmente um marco, por trazer esses elos da arte espírita, atravessando continentes, atravessando estados, através do mundo virtual. Mas nem por isso, deixando de ser menos belo e de mostrar realmente o belo e o bom que se configura na arte do bem. Esse desenho é alegria, é um momento de glória para esses espíritos, que eles estão vendo germinar uma ideia que vai ter consequências muito benéficas e muito positivas para a arte espírita, não só no Brasil, mas no mundo. Esse desenho que mostra os espíritos da dança fazendo socorro nos hospitais, no momento dos resgates coletivos. Pois sabemos que esse momento é um momento de muita delicadeza, um momento que exige muita serenidade, porque são momentos fortes, são desencarnes que as pessoas estão só, sem se despedir, é um final de vida muito angustiante, mas aí, entre esses espíritos da dança, vão com os seus movimentos graciosos e iluminados, manipulando os fluidos, refazendo aquela energia daquele ambiente, vão trazendo a serenidade necessária para que haja um socorro e um acolhimento de todos os filhos de Deus. Muito bonita essa pintura, se ela tivesse um tema, seria Novos Tempos, né? A renovação do micro ao macro. E esse micro, desde a questão das células sanguíneas, a questão emocional e espiritual para o macro, que é a questão das relações sociais, como também da fauna e da flora. Então, mostrando que esse momento de pandemia, apesar da dor, da angústia, está sendo um filtro para a purificação da terra e do homem. E a arte tem um papel importantíssimo nessa purificação. Eles estão dançando, eles estão celebrando. Então, a dança vem representar aí, como também pode ter o teatro. A imagem, por si só, já é uma arte, mostrando quanto a arte vem renovar esse homem velho, para que realmente possa surgir esse novo homem, esse homem novo, esse homem de bem. Nesse desenho, pude observar, através das percepções da mediunidade, que são colúnias espirituais de campanha, que foram criadas perto da terra, para receber as vítimas do Covid. Do mesmo jeito que nós estamos nos preparando aqui para as mais leitos, a espiritualidade também já vinha se preparando e continua num trabalho incessante, devido ainda ao alto número de desencarnes nesse período que foi feito o desenho e, em seguida, a leitura dessa pintura mediúnica. O que mais me chama a atenção, além das cores iluminadas dessas colônias que trabalham num acolhimento, onde precisa se produzir bastante situações de energias e de vibrações que produzam o refazimento, porque é uma morte muito sofrida e muito dolorosa. Chegam esgotados, cansados, tentando respirar. O corpo numa exaustão que ainda transmite isso para o perispírito e eles chegam com essa impressão muito forte. Mas o que é mais bonito nesse desenho é que nessas partes das folhas verdes que sustentam toda essa colônia de campanha, campanha, vamos assim falar, que me permita a espiritualidade, eu poder estar usando esse título. nas folhas se pode ver grupos de artes declamando, contação de história, música, poesia, sustentando toda a atividade dessa colônia espiritual. A arte se vindo através dos fluidos, das vibrações que acontecem no momento em que se produz, se atua, se declama, enfim, que se vivencia o belo mais puro que é a arte de Deus, sustentando de forma louvável a colônia espiritual.